E aí você vai ver esses pontos aí, 30 mil e 500 pontos para ir, 30 mil e 500 pontos para voltar e você pode pagar a taxa de embarque com pontos, ou seja, você não paga nenhum centavo em dinheiro, tá? Vale a pena para quem não tem condições de executiva, de primo econômico, se você tiver 70 mil mil, você vai e volta para amanhã. Sabe quanto custa? 450 reais para ir, 450 reais para voltar. Ah, gente, eu falo para vocês, aqui ó, falo para vocês, quem quiser vir para Miami, está tendo uma, lógico, deixa eu ficar para vocês, você é louco, não, preste atenção. Então, se você não tem muitas mídias, mas tem vontade de vir conhecer Miami, tá? Tem vontade de vir conhecer Miami, está tendo uma promoção pela Viva, uma companhia Viva, Low Cost, né? Por 30 mil e 500 pontos, tá? Você vai lá no site da Gol, por 30 mil e 500 pontos, você vem para Miami e volta para Miami. Então, com 61 mil pontos, você vai e volta para Miami, pela primeira vez eu vejo uma passagem aérea barata dessa daí. Só que tem uma escala. Então, pode ser que para você não seja interessado. Mas se você tiver tempo para viajar, dá uma promoção para você lá em Miami, vou falar a data para vocês, vocês podem puxar aí e ver se tem disponível para vocês ainda. Mas vale a pena, tá? Para quem não tem condições de vir de executiva e tudo mais, olha que barato, ó. 30 mil e 500 pontos, dia 4 de abril, ó. 4 de abril, 30 mil e 500 pontos. Puxei para vocês ontem à noite, para a galera que não tem interesse, ó. Sai às 5 e 25 da manhã, ó. Tá? Esse é o voo. E tem a volta no sábado, dia 8 de abril, tá? É dia... Eu puxei dia 4, mas, ó, todos esses dias estão disponíveis, ó. Tem dia 4, dia 6, dia 8, dia 27, tá, ó. Todos esses dias disponíveis, 30 mil e 500 pontos. Para ir e voltar, ó. Assim, se você não pode ficar muito tempo, porque você... é... você não tem condições de ficar muito tempo, porque... Cara, dia 4, 4 dias. Dia 4 ou dia 8. Você viaja um dia, fica 3 aqui e volta no quarto. Só para você conhecer. Muito barato, tá? Se você tiver condições de vir conhecer, não gastar muito, fazer essa estratégia em abril, tá? G-R-U, Mia, tá? Você coloca G-R-U, G de gato, R de rato, U de uva, Gru, G-R-U. Aí você coloca a volta, Mia. Então, M de macaco, I de igreja, A de amor, Mia, tá? G-R-U, Mia. A volta, Mia, G-R-U. E aí você vai ver esses pontos aí. 30 mil e 500 pontos para ir, 30 mil e 500 pontos para voltar e você pode pagar a taxa de embarque com pontos. Ou seja, você não paga nenhum centavo em dinheiro, tá? Vale a pena para quem não quer conhecer, não tem condições de ir executiva, de prêmio econômico. Tem só... se você tiver 70 mil mil, você vai e volta para amanhã. Sabe quanto custa? R$ 450,00 para ir, R$ 450,00 para voltar. Mais barato que viajar para qualquer lugar do mundo, velho, tá? Se você sair de Guarulhos para o Nordeste, para Recife, é mil e 500, velho. Se você sair de Guarulhos para São Paulo, Florianópolis, é R$ 2.000,00. Se você for Natal, é R$ 5.000,00. Então, cara, R$ 850,00, você vai e volta para amanhã. De novo, tem uma escala aí, tem uma parada aí, tá? Tem uma escala aí que eu não sei qual é esse tempo que você tem. Mas se você tem algum cartãozinho legal que dá para cancelar VIP, gostoso, ó, um luxo, tá? Para você conhecer a cidade aí pela econômica, tá? De econômica, mas para quem nunca viajou, eu quando fui para cá, eu fui de econômica. Então, nenhum problema se é a primeira vez econômico. O Bruno César Hatt veio de econômica também, tá? Beleza? Então, só dando uma dica para vocês, quem tem interesse de viajar para Miami, em abril agora, está super mega barato, R$ 30.500,00 pela Viva, tá? Hotel bonito, o quarto é assim, eu falei para o Gianni e para o Edinho. Eu vim duas vezes para Nova York e três quartos agora para Miami. Dessas seis vezes que eu vim para os Estados Unidos, é a primeira vez que eu fico no hotel que eu considero um hotel bom demais e top, o hotel realmente, cara, você sente que você está realmente, o hotel realmente é top demais, o banheiro é muito bonito, o quarto é muito bonito, limpinho, novinho, top demais, aí você sente que você está num hotel bom, né? E aí o que aconteceu? Chegou muita gente do Brasil aqui nesse hotel. Então, assim, o pessoal que vem aqui tem, ou conhece muito da rede de hotéis a cor, ou tem dinheiro mesmo, porque o hotel aqui é caro, né? O hotel, mas é caro, mas é muito bom, né? Como eu paguei comidas, eu não senti. Agora, quem está ganhando dinheiro realmente vai sentir o piso. Bem, chegamos aqui, eles me deram de boas-vindas, eles me deram de boas-vindas, dois vales, dois vales, para mim, para o Edinho, a cor, me deram um kit, um welcome kit, um welcome drink, e na versão gold, ó, deu para mim aqui um drink, e para o Edinho outro drink, para o Jean também outro drink, tá? Então, a rede de hotéis a cor, eu mostrei o cartão, eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi dar o cartão para eles, o cartão nível gold, e eles me colocaram num quarto melhor, né? Então, foi assim que a gente ganhou aqui, a hospedagem, ganhamos água também, grátis, né? E o hotel é muito bom, não tenho que reclamar, tá? É a primeira vez que eu me sinto bem aqui nos Estados Unidos, primeira vez. Então, muito bom o hotel de Magda, tá? Cama, ar-condicionado, frigobar, tudo arrumadinho, bonito, novinho, tá? O que mais? Aqui tem café da manhã, tem restaurante, tem piscina, tem sauna, tem tudo, muito bom, top demais, tá? Café da manhã aqui é um pouquinho caro, 27 dólares, então eu sugiro, quem não come muito, quem eu não como nada, só um café expresso, vai aqui do lado, tem uma rede de mercado, farmácia e cafeteria, na cafeteria serve lanche, pão de pão e tal, 4 dólares, tá? Mais barato. Agora, quem realmente come bastante, o hotel tem um set-fers luxuoso, tá? 27 dólares. Então, milhas, tá? Só para que vocês saibam, eu usei... 130 mais 130, 270 mil milhas, executivo e first class juntas, tá? É, para mim, e 270 poedinhas, tá? Executivo e first class juntas, tá? É, hotel, eu não me lembro, depois eu posso ter que ver para vocês a rede de hotéis da Cor, se eu lembro aqui que mostra, aí eu mostro para vocês aqui, a Cor, se eu conseguir mostrar para vocês quanto eu gastei, eu falo para vocês que agora de milha já é caro, tá? Eu falo que é caro, não é barato não. 50 mil pontos, tá? Eu usei 50 mil pontos do hotel aqui, no Hotel Miami, tá? 50 mil pontos. Então, 50 mil pontos no hotel, mais 260, né? O avião e o edinho, tá? Cada um. E a vinda e a volta de Iazul, tinha reserva de carro grátis. É, vocês vão ver um vídeo aí que nós alugamos um carro de ano, um bom carro, por conta própria, lá de São Paulo, ele fez um bom hotel aqui na Sixty, um bom carro, desculpa, um bom carro, aqui na Sixty, na versão Platinum, no cartão dele. Então, não sei se falar isso, gente, quanto ele pagou, porque foi ele que pagou por conta lá em São Paulo, ele que deu um presente que ele quis fazer de estar aqui em Miami com carro, então, é custo dele, eu não tive participação desse custo e demais era isso, né? Nós gravamos um vídeo também, né, que a gente vai gravar. Vai, nós gravamos um vídeo falando da reserva, como funciona ele falando, tal, a história pra vocês do fixo, mas pra dirigir carro aqui é bem tranquilo, a gente dirigiu, ele dirigiu, tá? Eu não tive vontade, mas também não se tive nenhuma preocupação de dirigir carro aqui, que é bem tranquilo também, tá? E nós estamos em Miami, em Miami Beach nós estamos ontem, tá? E hoje nós estamos para o Byside Marketplace, tá? Nós adoramos, nós pegamos um naviozinho nerd, olha que vista, gente, coisa linda. Aí eles foram ver a casa da Xuxa, do Hulk Martin, do Michael Jackson, do Santão Bandeira, muito bonito, né? Então, o lugar é um bucho, né? Muito bonito, olha, olha que gargalo, príncipe, então, Jack, mas quem não, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti